Não Desanime Não Desanime Não Desanime Meu irmão, se seu problema te traz a prisão Não Desanime Meu irmão, pois com Jesus tudo tem solução Não Desanime Meu irmão, se seu problema te traz a prisão Não Desanime Meu irmão, pois com Jesus tudo tem solução Levante essa cabeça e pare de chorar Com Jesus em sua vida, tudo vai melhorar Se você confia nele, comece a glorificar Tome posse do malagre e vem com a gente louvar Deixa Jesus te acompanhar e a vitória chegará Não Desanime Meu irmão, se seu problema te traz a prisão Não Desanime Meu irmão, pois com Jesus tudo tem solução Não Desanime Não Desanime Meu irmão, se seu problema te traz a prisão Não Desanime Meu irmão, pois com Jesus tudo tem solução Não Desanime Meu irmão, se seu problema te traz a prisão Não Desanime Meu irmão, pois com Jesus tudo tem solução